Salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez e antes de a gente começar esse vídeo Analisa os comentários no canal do Help Tuto, onde eu encontrei essa versão 20H2RP E foi dado esse nome, RP, não pela Microsoft, mas sim pelo editor Help Tuto Por conta de ser uma ISO dedicada para games, né? Não apenas para o GTA RP, mas sim para todos aqueles que jogam no computador Tá rapaziada? Então fica com os comentários aí, tá certo? E vamos às principais qualidades aí dessa ISO, tá? Então a gente vem aqui em WinV, né? Indoor mais R Vamos aqui em WinV para ver a versão, para confirmar a versão, né? A versão é 20H2 como eu havia falado E o Windows 10 é Pro, tá certo? E vamos ao principal, que é o desempenho, tá? Para desempenho e mais ferramentas aqui Para você ter mais FPS aí em seus jogos, tá certo? Então vamos aos desempenhos aqui, olha só Olha o desempenho, tá? Vamos ao desempenho Olha, o desempenho, a gente vai ficar parado aqui Tá em 46 processos, tá? Na utilização de CPU, né? De CPU, tá 13% Só analisa aí, tá certo? Vez ao uso de memória aqui, a porcentagem, tá? E é isso, galera Como eu vou mexendo, é... Sobe um pouquinho, tá? Então vamos saber o espaço em disco, tá? Vocês também perguntam sempre aqui no canal E também não esquecemos das ferramentas, né? Lembrando, se você quiser um Tmallite Eu tenho um vídeo aí no canal Sobre o Tmallite, tá bom? Se você quiser um Tmallite aí, bom Tá? Tem aí no canal o vídeo Vou deixar aí pra vocês 15 GB 15 GB de 50 GB 15 GB ocupando espaço em disco, tá certo? Agora falando sobre tamanho de ISO Aqui, tamanho de ISO Vocês estão vendo aqui de cara 2 GB.86, tá? 2 GB.86, tá certo? Temos loja Temos loja Temos atalho aqui de painel de controle Caso você queira, tá? Painel de controle aqui de atalho Tá? Loja aí funcionando perfeitamente E ferramentas, pessoal Ferramentas Aqui é pra você ter mais desempenho Em opções de plano de energia, tá? Pra vocês terem mais FPS aí, galera Tem esses planos de energia aqui, tá bom? E tem aqui, né? E tem aqui, ó Aqui do lado tem esse atalho aqui Você pode estar já de cara Mudando o seu plano de energia, tá certo? Então, galera Curtam bastante essa ISO O sistema é 64-bit Que eu usei, tá? E é GPT, né? O sistema aqui é GPT Se você também quiser saber Se o seu MBR é o GPT Eu vou deixar um vídeo aí também Pra tirar a sua dúvida, tá certo? Então é isso, galera Curtam bastante aí a ISO Tamo junto Um grande abraço E valeu!